Meu Deus, a Raiden vai matá-la senhora, puta que pariu, ah meu Deus do céu, não acredito, vai morrer, vai morrer, ah meu Deus, mata, 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 eita porra moleque, matou, 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 Jesus amado. Caralho, o louco, a senhora foi estrucidada, meu Deus, meu Deus, máscara funerária, morreu. Meu Deus, o que é isso, eu estou no loop infernal, olha o poder da Raiden, parece o do Itico quando ele transforma a energia espiritual, Signora morreu, puta que pariu. A Signora morreu, puta que pariu, a Raiden exterminou a senhora. Meu Jesus amado, mano, o que é isso, mano, o que é isso, velho, o que eu tenho que apertar espaço aqui, velho, o que é isso, mano, que porra é essa, mano. Mano, olha a presença do poder da Raiden que está fazendo, mano, mano, o que é isso, velho, meu Deus, meu, meu Deus. Mano, olha a onipotência da Raiden, olha o poder, olha a presença da força dela, mano. Olha isso, está distorcendo até o espaço-tempo, olha a pressão da força dela, até o viajante está com o cu, não passa nem o wi-fi no cu dele agora, mano. Puta que pariu, que que é isso, velho, meu Deus, mano, ele está, ele está perturbado, deixa eu apertar a barra de espaço rápido, ele está perturbado com o poder dela, ele não está... Mano, que que é isso, velho, olha, olha... Mano, a senhora foi exterminada, mano, foi, foi, morreu igual uma barata. Morreu igual uma barata. Meu Jesus do céu. A lá senhora morreu igual um saco de bosta. A lá senhora morreu igual uma barata. Obrigado.